Fala galera do Besteiro All News, tudo beleza com vocês? O Balian participou do Podipa e acabaram por entrar na discussão sobre o Lucas Neto, youtuber que faz conteúdo infantil e durante o bate-papo falaram sobre quanto o Lucas Neto provavelmente ganha. Confira. É, mas quando você fala assim, tentei de tudo, você tentou de tudo, tudo, tudo? Cara, eu já fiz, eu já tentei quebrar o Whindersson, eu já fiz vlog, eu já fiz, já tentei quebrar o Lucas Neto, eu já fiz canal de criança, gato galáctico, o caralho todo. Ah não, gato galáctico você já fez também? Você tinha feito tipo, canal de hater, lembra que o Lucas Neto teve uma época que ele era o hater sincero? Lembro, na época que era bom. Verdade, eu gostava. Eu tentei, eu tentei, mas foi o que, 2013? O hater sincero, 2015, 2016. 2015, logo no comecinho. Isso. Eu gostei do hater sincero. Você jura? Gostei, não, 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 eu gostei porque me divertia, não porque, ah, eu gostava do que ele falava, era engraçado, eu gostava da coisa, da polêmica, da doideira que ele fazia. E depois quando ele virou... Você acompanhou a transição dele do rei sincero? Acompanhei. Como que foi? Foi muito abrupto, viado. Foi muito do nada. Foi o Felipe Neto. Foi a calda do Felipe Neto. Foi tipo, dormiu de um jeito e acordou do outro. Exatamente isso. Felipe Neto deve ter falado, para, 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 para tudo. Apaga a luz. Mentira. Ele falou assim, mano, para com isso e vira infantil. Ah, eu acho que o Lucas Neto, assim como todo mundo, ele procurava acertar. Acertar em cheio. Mas acho que ele mudou porque ele estava tomando hate pra caralho, ou porque ele queria realmente fazer 2 milhões por mês de AdSense. Eu acho que a segunda opção é mais legal. Será que ele faz isso de AdSense? Eu acho que ele faz mais. Eu acho que ele faz mais, mano. É muita view, viado. Mano, mas 2 milhões é colossal, velho. Mas não teve um drop de AdSense para canal infantil? Ah, tá. Mas eu acho que mesmo com um drop, não deixa de ser muito. É, tem filme na Netflix, o caralho, né? Tem 2 filmes, né? Cara, eu vou nas lojas, eu fui fazer um vídeo dando um presente de Natal para crianças e tinha uns 12 brinquedos do Lucas Neto, viado. Mas é, ó. Os mesmos brinquedos que já era antigamente, tipo, pega a vareta, os caras botam a foto do Lucas Neto e aumenta 100 reais o valor do brinquedo. Exato. Eu tenho um parente no interior, exato, tipo assim, divisa com Mato Grosso. E os meninos falam, mano, por favor, lá não tem, tipo, Saraiva. Sim. Ligou, falou, por favor, compra o... Eu tive que ir atrás... Eu não, né? Minha avó. Taxar o brinquedo do Lucas Neto. Atrás do livro. Caralho. Porque os meninos queriam, os meninos eram doidos no Lucas Neto, mano. E realmente o conteúdo dele infantil é muito bom. É isso que eu... É bom, é bom. A gente diz, mas, tipo, pra criança a parada é da hora, não é? Sim. Bom. Mas, tipo, é bem kids mesmo, tá ligado? Tipo, de... Seis, sete anos. Eu ia... Pega até menos, viu, mano? Eu já vi, cara. Eu já tive... É... A filha de uma amiga minha já foi na casa dela, eu vi ela, ela tava assistindo o Lucas Neto. Tipo, é bem feito pra caralho. Porque pra gente é um saco porque a gente tá velho, tá ligado? Mas pra criança é bem feito pra porra. Então. Mas não pagaria mais de cento e vinte reais num Pega Varetas. Porque tem a foto do Lucas Neto. O Lucas... Eu pensei que você tava falando, Zona. Ele tem um Pega Varetas? Tem, tem. Pega Varetas. Tipo, todos esses jogos antigos que eram famosos, tem a foto dele. Só pra ganhar dez vezes a mais. Ah. Aí é isso. É demanda. Pega Varetas, não Pega Varetas. Vai se foder, velho. É um... Quanto que ele ganha desse cento e vinte? Mano, quanto que ele ganha da porra toda? Ah, não. É muito dinheiro. É colossal. Você, você não aceita? Eu ia perguntar pra você, mas... O quê? Já sabe a resposta? Não sei se eu sei, mas você ia topar ser um Lucas Neto da vida? Aceitar fazer todas essas porra pra ganhar dinheiro? Com certeza. Imitar foca, entrar na Nutella. Com certeza. Mas aí não é hora de você dormir? Durmo tranquilão, viado. Durmo tranquilão. Um mês do Lucas Neto é dois anos meu, viado. Ou mais, tá ligado? Você ia conseguir ser o Lucas Neto? Feliz da vida. E dar um rolê na balada. Aí todo mundo te olha. Aí fodeu. Olha, 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 olha. Ele não vai. Olha o gordão imbecil lá. Olha o gordão aqui. Mas o Lucas Neto, eu acho que ele tem uma grana e um poder. Quando você tem dinheiro, você tem poder. Sim. Porque ele fala assim, então não precisa ir pra balada. Eu faço aqui. Faz a dele. Ah, mas então ele se isola, caralho. Vai pra shopping na gringa, tá ligado? Que aí ninguém enche o saco. Quer dizer... Ah, não sei, mano. Eu não sei, porque... Mano, eu encararia o Trump... É que é foda. Não dá pra ele encarar o Trump assim, porque ele já passou pelo hater sincero, que é totalmente o Yang da parada, tá ligado? Só que, mano, se você começa e acerta em cheio... Por exemplo, o Gato Galáctico. Como que você zoa o Gato Galáctico? Não tem como zoar. Você não zoa, mas você zoa o Lucas Neto porque ele passou pelo hater sincero, tá ligado? Por isso você tumultua. E porque ele é irmão do Felipe Neto. Também. Tem o agravante. É. É um agravante pesado. Só que, mano... Acho que a pior parte já passou, velho. Mas, Mariano, se você começasse direto no infantil e acertasse... Aí não dá nada. Sim. Ninguém vai saber quem é você. É isso mesmo. Só a criançada mesmo e... E foda-se. Entendeu? Então é isso, galera. Essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.